Agora, é uma situação que não parece ter tanto otimismo, né, pro Corinthians, só que o torcedor corintiano, ele agradece a Deus que tenham times que estejam piores do que ele, porque ninguém imaginava o Fluminense, por exemplo, gente. O Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro, perdeu outra, só tem uma vitória em 15 jogos, uma vitória e quatro empates, essa é a campanha do Fluminense, são 10 derrotas, 10 derrotas do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, hein, velho vando? Ah, porra, tá ruim. O Fluminense perdeu de novo, Fluminense perdeu pro Fortaleza, lá no Ceará, né, lá em Fortaleza, a torcida do Fortaleza não gosta que diga lá no Ceará, porque é o nome do rival, lá em Fortaleza, o Fortaleza venceu o Fluminense. Cara, uma vitória em 15 jogos, quatro empates e 10 derrotas, o campeão da Libertadores, eu acho que é a pior campanha de um campeão da Libertadores na história do Campeonato Brasileiro do ano seguinte, velho vampi, que loucura o que virou. Ô Tico, eu tava olhando aqui, né, a escalação do Fluminense e do Fortaleza, né, o Mano Menezes, ele meteu o cano no banco, né, que não vive uma grande fase, jogou cano de titular, o Marcelo deve estar machucado, que não jogou também, o Hugo jogou lateral esquerdo, o Felipe Melo também deve estar lesionado, que nem no banco tava, mas a verdade é que olhando pra tabela, aí eu fui ver, né, Flávio, deixa eu ver, o que é que falta pro Fluminense nessa virada de primeiro turno, são 19 jogos, ele tem na próxima rodada o Criciúma, em Criciúma, concorrente direto, né, se uma sobra a gente apontava, depois ele tem Cuiabá e Palmeiras, aí, meu irmão, é duro, viu, joga de novo fora de casa, olhando bem a tabela, se já tá ruim pro Corinthians, a gente tá citando pau, imagina pro Fluminense, só que a diferença é que o Fluminense tem time melhor, tem jogadores melhores, mas pegou uma fase que não sai dali nem a pau, hein, você pega o time do Fluminense, pô, você tem lá, ó, o André voltou a jogar, tava suspenso hoje, você tem o Martinelli, você tem o John Arias, que daqui a pouco tá voltando, você tem, pô, o Manuel, o Samuel Xavier, não dá pra acreditar que esse time do Fluminense, não dá pra acreditar que esse time tá ali e não consegue sair, e o Fortaleza quietinho, briscou mais três pontos, vai ali, ó, se mantendo de novo na primeira divisão, é um trabalho sólido, mas o Fluminense e o Mano Menezes vai ter que trabalhar e muito, viu? Não ganha desde abril, né, no brasileiro, no brasileiro, desde abril, eu tava tentando achar uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro, excetuando aí as Copas, Libertadores e Copa do Brasil, cara, é, perdeu hoje, vinha de um empate com o Inter, primeiro, mas antes disso foram seis derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, antes, vitória? Não, empate com casa, com o Juventude, aí comecei a procurar, cadê, cadê Vitória, cadê, não achei, fui achar contra o Vasco da Gama, acho que dia 20 de abril. Ele tem sete pontos, ele tem o quê? Quatro empates, uma vitória. Ó, e eu vou trazer uma notícia pra vocês, hein, é a pior campanha no século de um campeão da Libertadores no Campeonato Brasileiro, do ano seguinte, é a pior campanha do século, tinha sido do Santos, que na 15ª rodada tinha 16 pontos, 35%, agora o Fluminense tem 15%, sete pontos em 15 rodadas. Uma vitória, quatro empates e dez derrotas. Ou seja, é a pior campanha do século de um campeão de Libertadores no ano seguinte no Campeonato Brasileiro. É um papelão o que faz esse Fluminense, o torcedor tá revoltado, o Diniz já saiu, nada mudou, agora é o Marcão, o Marcão ele tem ali o escudo dos seus principais jogadores, é muito amigo do Marcelo. Não, pô, você tá maluco, pô. Ah, não, o Mano Menezes, verdade, o Mano Menezes chegou. O Marcão já caiu porque perdeu todos os jogos. Não, e o Marcão ele às vezes prefere não ser o treinador, ele prefere. Ele assumiu por dois jogos, perdeu dois jogos. Ele gosta de ser interino porque ele tem um emprego fixo ali. Agora, a gente já dizia, né, Vamp, que o Mano Menezes, eu principalmente, o Mano Menezes, se alguém quer dar jeito em algum clube hoje com o Mano Menezes, é pedir pra ser rebaixado, amigo. Mano Menezes, os últimos trabalhos, péssimo no Corinthians, saiu. Antes de ir pro Corinthians, ele fez um ano péssimo no Internacional. O Caxias do Sul chegou na final contra o Grêmio do Campeonato Gaúcho. E ele foi contratado pelo Corinthians. Me desculpa, às vezes, como a gente fala que tem ex-jogador, tem ex-trenador também de peso, gente. O Mano não é mais um treinador de peso. E a diretoria? O time do Fluminense foi montado pelo Diniz, certo? Qual é o jeito de jogar o Diniz? Atacando, tendo pós de bola, né? Sendo um time que ataca. E o Mano Menezes? Qual é a característica dele? Segura o time aqui atrás e joga no contra-ataque. É a maior forma de jogar do Mano Menezes. Eles pegam o treinador que monta um time que ataca e contratam o treinador que, preferencialmente, joga defensivamente e quer que dê certo. Ou seja, a diretoria tá pedindo pro time se ferrar. Eu falei pra você. A torcida ajudou muito também. O Flávio, eu te falei no elevador, eu digo, ó, deixa o Marcos subir dois jogos, contrata aqui, traz o Diniz de volta. É. Descansou duas semanas, volta de novo. Não, quando... É porque começa o Brantel, pô. Quando o time começou a cair, cair de produção, a torcida não ajudou em nada. Desapareceu, começou a encher o saco. Os caras foram ver o Thiago Silva, pô. 50 mil pra ver o Thiago Silva. Isso. E o time joga no Manacanã, não bota 15. Ajudaram o time a cair. A torcida ajudou o time a cair e a diretoria... Pô, organizada. Pode trocar o técnico. Claro que pode. Mas tem que trocar que tem o mínimo de estilo de um time que foi montado por um cara. O cara é montado de um jeito e eles colocam o cara com um pensamento completamente diferente. O jogador tá barato de nada, ele não sabe o que fazer. Então, ó, diretoria foi a campeã do negócio. Sem contar que ela tinha dado garantia que o trabalho ia continuar. Pô, aí não vou contar tudo o cara em maio. Isso. E depois, torcida, que não ajudou nem um pouco. E aí você tem estilo diferente. Como é que vai fazer pra mexer? Eu só espero que se cair, dessa vez caia, né? Não vá arrumar esse TJD de novo e tal. Espero que dessa vez se cair, caia, né? Já chega, né? Já fez isso várias vezes. E deve ser difícil não cair esse ano, hein? Pois é. A situação tá ficando... A diretoria tá colaborando muito pra isso. Tá colaborando bastante. Tá ficando cada vez mais complicada a situação. É claro, né? É que a gente tem que falar da notícia quente do momento. Que essa situação do Gabigol com o Dudu. Essa possível troca. Eu vou ler aqui a reportagem que o velho Vamp me pediu. Depois eu ainda vou tirar um pouquinho de onda com a sua cara. Que não ache que eu esqueci que o São Paulo ganhou do Bragantino. E não ache que eu esqueci também... Quando foi esse jogo? O quê? Ontem. O que foi do Bragantino? Ontem. Foi ontem? Foi. Ah, tá. Não, é que eu tava trabalhando no Jogo do Brasil. Eu nem sabia. Ah! Eu não sabia. Pelo menos em São Paulo, eu jogou as 8 horas. Olha, amiga. Sabe aquelas coisas de acidente que eu falei pro Vambeta? Eu achei que era segunda-feira o jogo. Eu nem... Foi ontem? Às 20 horas? Não. Ah, não sabia não. Porque eu tava no Jogo do Brasil. Eu não tava fazendo... Eu não sabia. Ah, já foi o jogo? Quanto foi? Já foi. 2 a 0. Já foi. 2 a 0, para. Pro São Paulo. Claro que foi pro São Paulo. Senão não ia estar tirando onda com a tua cara. Você viu que realmente eu considero importantíssimo isso. E aí, o que eu queria te dizer, que não foi só uma vitória. Que o São Paulo, nesse momento, é o quinto colocado, com 27 pontos. E o seu gigantesco Bragantino é o nono colocado. Finalmente, aí o São Paulo tá na frente do Bragantino. Porque nos últimos anos, só fica atrás, né? Mas calma. Acho que na Copa do Brasil do ano passado, o Red Bull Bragantino também não foi campeão. Calma, calma, calma que ainda não acabou. Calma que ainda não acabou. Então você não vai falar nada desse jogo? Eu não vi, nem sabia que teve jogo. Eu achei que a gente põe uma porrada. Eu nem sabia que teve jogo, pô. Eu nem sabia desse jogo. Eu achei que... Eu achei que... Quando o São Paulo arrebenta o Bragantino, ele não viu o jogo. Pô, 2 a 0 arrebenta? É, 2 a 0. Ganhou, filho. Você falou arrebenta e tal. Eu vou me informar, porque eu nem sabia. Eu achei que o jogo era segunda-feira. Você é ridículo, Flávio Prado. Se inscreve. Obrigado.